Item 12 do senador Paulo Paim, que altera o decreto-lei número 261 de 28 de fevereiro de 67, que dispõe sobre a sociedade de capitalização e dá outras providências para exigir que os títulos de capitalização passem a ser comercializados com mais transparências. Senador Paulo Paim, autor, relator, senador Cidinho Santos, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. O relatório. Submeto-se a essa Comissão de Ações Econômicas, projeto de lei número 115 de 2016 do senador Paulo Paim, para obrigar as sociedades de capitalização a darem ampla divulgação às taxas de rendimento bruto e líquido do título de capitalização, às taxas administrativas, multas e retenções a serem aplicadas no caso de resgato antecipado. Aos percentuais destinados à capitalização, sorteio e carregamento, e ao cálculo de probabilidade de os títulos serem contemplados com plêmios. O PLS é constituído em apenas dois artigos. O artigo 1º estabelece a proposta central e o artigo 2º a cláusula de vigência. Em sua justificativa, o nobre autor, senador Paulo Paim, afirma que o título de capitalização é, na verdade, um misto de ativo financeiro e bilhete lotérico, elaborado com base em complexa engenharia financeira, que está quase sempre mal explicado nos folhetos de propaganda. A propaganda dos títulos de capitalização focaliza o sorteio de prêmios, mas omita informações sobre as taxas administrativas cobradas e sobre os descontos aplicados no caso do resgato antecipado. Em função disso, o aplicador raramente sabe em que está se metendo. A matéria foi distribuída a essa Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Da análise, compete a essa Comissão, nos termos do artigo 99 do inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida, por despacho do Presidente ou deliberação do plenário. Quanto à constitucionalidade e juridicidade, o projeto atende aos requisitos formais, conforme inciso 6º e 20º do artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União os laços sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e sistemas de consórcio de sorteio. Ao mesmo tempo, o artigo 48 da Lei Maior incumbe o Congresso Nacional, mediante sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Quanto à judicidade, o projeto de lei ordinária altera o Decreto nº 261, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre os títulos de capitalização, consideramos que não se trata de assunto afeito à organização do sistema financeiro, mas tão somente aspectos de um título financeiro, o que dispensa a exigência de lei complementar para tratar da matéria, conforme aponta o artigo 192 da Carta Magna. Dessa forma, o PLS é juridicamente válido. Por ser o questionamento comum quanto à necessidade de lei complementar ou lei ordinária para tratar de assuntos relativos ao sistema financeiro nacional, vamos nos estender sobre quanto à reflexão da juridicidade do projeto de lei em comento. Muitas vezes, o questionamento é utilizado por aqueles que, eventualmente, querem se opor a um projeto de lei sem entrar no mérito da questão. Porém, lembramos que, em relação à Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a política de instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e de Outras Providências, que possui status de lei complementar, à luz do artigo 192 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que apenas os dispositivos que se referem à estrutura da Secretaria da SFN são recepcionados como complementares pela Constituição Federal. Nessa linha, pode ser citado o trecho do Acordão do STF do julgamento da DIN nº 449, em 29 de agosto de 1996, que teve como senador o ministro Carlos Veloso. As normas da Lei nº 4.595, de 1964, que diz respeito ao pessoal do Banco Central do Brasil, foram recebidas pela Constituição Federal de 1988 como normas ordinárias e não como lei complementar. Ademais, muito comumente, o Poder Executivo trata de assuntos afetos ao SFN como mera medida provisória, que se converte na forma de lei ordinária, pois não são relacionados à organização da SFN. Outra questão comumente suscitada é a possibilidade de determinação, por meio do projeto de lei, de atribuições aos órgãos do Poder Executivo. De acordo com a linha A do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto sobre a organização e funcionamento da Administração Federal. Dessa forma, qualquer projeto de lei que explicasse atribuição ao órgão do Poder Executivo estaria infringindo a Constituição Federal e teria vício de iniciativa. Parece-nos evidente que o artigo 84 da Constituição Federal refere-se apenas às rotinas da organização da Administração Federal e não às atribuições determinadas por lei do Congresso Nacional, que afeta a sociedade de maneira geral e o cidadão de forma específica. Dessa forma, também não identificamos injuridicidade do PLS sobre esse aspecto mencionado. Observando ainda que o fato de algumas determinações propostas pelo PLS já existirem nas regulamentações infralegais, como é o caso das exigências contidas na Circulação SCEP 3005, de 2008, não invalida o projeto de lei, visto que a supremacia da lei não é contida por regulamento infralegal, mas apenas pela constitucionalidade. Do ponto de vista da técnica legislativa, não há reparo a fazer o projeto em comento, exceto pela emenda de redação proposta nesse parecer, e não há inclusão de matéria diversa ao tema expresso em sua emenda. Cabe observar ainda que a matéria não tem implicação direta sobre as finanças públicas. Quanto ao mérito, consideramos que a matéria visa apenas dar mais transparência aos títulos de capitalização. De fato, a capitalização é um instrumento pelo qual o subscritor dos títulos depositam perante da sociedade de capitalização um determinado valor para a constituição de um capital, com atualização e prazo pré-definidos em pagamento único ou em parcelas mensais periódicas, cuja vigência confere ao titular o direito de participar de sorteios e, ao final, resgatar parte ou totalidade do capital, ou ainda adquirir um bem, de acordo com as regras estabelecidas nas condições gerais dos contratos, previamente aprovado pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, conforme o circular nº 365, de 2008. Porém, cabe observar que, embora o título de capitalização seja uma forma de poupança por parte dos aplicadores, as suas condições financeiras não são favoráveis ao aplicador, que quase sempre adquire o título com esperança de ser premiado nos sorteios. Ainda que possa haver críticas à comparação entre o título de capitalização e outros ativos financeiros, particularmente a cadeia de poupança, dadas as diferenças meramente técnicas e críticas à comparação com as loterias, pois os recursos não são totalmente desperdidos em caso de o aplicador não ser sorteado. Consideramos adequado que o adquirente do título de capitalização possa comparar o seu rendimento com os outros títulos de aplicação de recursos e seja bem informado acerca da probabilidade de ser sorteado. As exigências sugeridas pelo projeto de lei em comento são razoáveis, similares àquela já atendida pela Caixa Econômica Federal para exploração de loteria, que é regida pelo Decreto-Lei de 2004, de 27 de fevereiro de 1967. Dessa forma, caberá às instituições que oferecem o produto divulgar, com total transparência, as taxas de rendimentos dos títulos de capitalização, as retenções no caso de resgato antecipado e as probabilidades dos títulos serem contemplados no sorteio ou nos sorteios de prêmios. Portanto, o projeto de lei do senador Paulo Paim é meritório. Todavia, a expressão dar uma ampla divulgação, a qual o parágrafo terceiro proposto pelo artigo 1º do projeto de lei em comento, é bastante imprecisa e sempre pode haver alguma reclamação abusiva de que não houve ampla divulgação por parte das sociedades corretoras de títulos de capitalização. Assim sendo, apresentamos uma emenda para modificá-la, aproveitando a melhor clareza do parágrafo 4º proposto, que fica suprimido. Ademais, consideramos de maior economicidade que a previsão legal contida no projeto de lei esteja disposto, em parágrafo 1º, a ser acrescido ao artigo 3º do Decreto de Lei nº 261, de 1967. Ademais, cabe refletir que a grande modificação determinada pelo projeto de lei em comento é a exigência da informação das probabilidades dos títulos serem contemplados no sorteio de prêmios, pois as demais informações já são exigidas por norma infralegal, ainda que, a nosso ver, se é necessária explicitação nos panfetas de propaganda e nas páginas eletrônicas e de divulgação dos títulos pela sociedade de capitalização, o que motivou a apresentação do projeto de lei. Como os itens mais importantes para a perfeita compreensão do adquirente do título são os rendimentos do seu capital até ao final da venda do título, o prazo de vigência, os valores e percentuais de resgato antecipado, o prazo de carência, se houver, e as probabilidades do título serem contemplados no sorteio de prêmio, preferimos que esses sejam os elementos contidos na lei, visto que as outras informações exigidas no projeto não nos parecem as mais necessárias e já constam por exigência infralegal nas condições gerais do contrato de título de capitalização. Aliás, devemos destacar que a informação desnecessária desinforma o adquirente e pode até mesmo servir para induzir a uma decisão financeira que não seria aquela que o subscritor faria se fizesse a devida comparação do rendimento e da probabilidade de ser sorteado. Ouveu o voto. Diante do exposto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Federal com a seguinte emenda. Dar-se o artigo 1º do PLS, nº 115 de 2016, a seguinte redação. Acrescenta-se ao artigo 3º do Decreto-Lei, nº 261, de 28 de fevereiro de 1967, o seguinte parágrafo. 3º. Artigo 3º. A regulamentação a ser definida pelos órgãos reguladores deverá obrigar a sociedade de capitalização a divulgar no título de capitalização de forma clara e destacada em seu contrato e em folheto ou qualquer material publicitário que o promova o rendimento do seu capital está ao fim da vigência do título, o prazo de vigência, os valores e percentuais de resgato antecipado, o prazo de carência, se houver, e a probabilidade do título ser contemplado no sorteio de prêmio. É o meu voto, Sr. Presidente. Muito obrigado, senador Cidinho Santos, pelo relatório. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação a matéria terminativa, abriremos o painel. Obrigado. 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 Todos os senadores votaram. Encerrou. E posso encerrar a votação? Encerrado a votação. Votaram com o relator sim. 13 senadores. Não zero. Abstenção zero.